Oi gente, muito bom dia! Como que vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Eu quero mostrar pra vocês aqui esse dia lindo, gente, maravilhoso. Depois de quatro dias de chuva, o solzinho apareceu, tá assim, meio tímido, mas tá um solzinho lindo por aqui, gente. Eu quero mostrar aqui pra vocês meu sofá, o que eu vou fazer hoje. Hoje meu marido já deixou coberta aqui, ontem tava chovendo, frio, largou umas coisinhas por aqui. Aí, gente, aqui a minha mesa também tem, no ativo que ele tava trabalhando aqui na mesa, ficou por aqui, ele foi trabalhar e largou aí, mas eu vou organizar tudo. Aí, gente, tem até roupa dele aqui, olha. Fica caladinha aqui pra ele não ouvir, né, gente? Brincadeira. Então, gente, vamos aqui, olha. A cozinha, é... a gente tomou café, né? Guardou as coisinhas de geladeira, tem coisa por aqui, vou arrumar, vou organizar, guardar tudo. Tem panela, vou organizar, guardar a louça, lavar a louça, deixar tudo organizado. Eu vou também guardar esses ovos, né, que ele fez uma comprinha e eu fico aí ainda. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tem muito mais coisa pra fazer, eu vou mostrar só isso aqui, tá bom? E a gente vai... eu vou fazendo tudo e vocês vão vendo. E eu quero dizer pra você que tá desanimadinha aí, que não tá conseguindo fazer suas coisinhas de casa, gente. Eu quero dizer que o Senhor é tua força, é tua fortaleza, Ele que te guarda e te protege. Levanta na força do Senhor, vamos lá comigo. Liga a TV no meu vídeo, vamos fazer junto comigo. Vamos, gente, vamos comigo, não me abandona. Vamos lá. Vamos, gente, vamos lá. Vamos, gente. Vamos, gente. Aí, meninas, aqui eu já terminei o meu quarto, né? Deixei assim tudo arrumadinho, deixei essa cama assim pro final de semana. Olha que linda, gente. Eu tenho essas capas aqui, ó, quero mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Tavam guardadas aqui. Aí eu resolvi colocar hoje. Olha a de trás, né? A do travesseiro e as almofadinhas. Essa daqui é um tonzinho bem clarinho de off-white. Essa daqui e essas duas aqui são brancas. Mas elas juntas, assim, parecem até branca. Mas, olha, é muito linda, né? Aí, deixei meu quarto, assim, todo organizado, gente. Quero mostrar pra vocês que é muito bom a gente manter nossa casa limpa, organizada, né? Porque a gente se sente muito bem de estar na nossa casa limpa, nosso quarto organizado. Eu acho fundamental, gente, a gente ter nossa casa organizada e limpa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já coloquei os tapetes aqui, gente. Troquei a toalha, coloquei limpa, passei pano na pia, na bacia, passei pano no chão, deixei tudo limpo. E deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Olha a minha lixeira nova que eu comprei. Que linda que ela ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Meu vidrex acabou e eu costumo fazer isso. Eu coloco metade veja, metade álcool. Aí, gente, eu tampo o vidro. Aí eu dou aquela chacoalhadinha e eu uso pra limpar todo tipo de vidro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí gente, eu acabei aqui também a cozinha, dei uma mudadinha aqui, coloquei essa plantinha aqui, né, deixei a fruteira aqui, limpei tudo aqui, gente, limpei o fogão, lavei todas as bocas que estavam bem sujas, deixei tudo aqui em ordem. Aqui tá tudo limpo, gente, já é escuro aqui, ó, já tá de noite. O dia passou tão rápido hoje, tá tudo aqui ok. E eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado até o final dos meus vídeos, que têm comentado, curtido, gente, muito obrigada a todos vocês, que Deus abençoe com toda sorte de bênção, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!